Música Por aquela derrota vergonhosa ali que meu Deus do céu, me roubaram na cara de pau mesmo, assim O goleiro entregando o jogo, foi foda aquilo ali, o goleiro entregando o jogo foi foda Aí me fode minha vida, me roubaram, me roubaram na cara de pau mesmo, assim, entregando o jogo, goleiro Ai ai, mesmo time de novo, cara Nossa, que bicuda O goleiro deu uma bicuda agora, agora ele virou, ele ganhou o artilheiro Tem que ganhar mais velocidade e força Tem uns 7 nesse time de bosta aqui Uma puta Olha lá, olha a cagada, olha a cagada O cara toca pro lado, assim, uma posição horrível Posição de contra-ataque pros caras O cara não passa O cara não passa, pressão Nossa Ele quase conseguiu resolver tudo sozinho, faltou pouco Faltou pouco, faltou muito, né Caiu a... Faltou pouco... o o já que parei o jogador o outro lado conhecimentos que eu não acho a gente tem dois jogadores do cara só pegar a bola de boa os dois jogadores perdidos nenhum dos dois pega a bola e fica perdido os dois eles se batendo um outro e não pega ninguém a bola uma coisa do gol tinha três jogadores em cima e o cara foi lá pegou a bola dos três falta vou meter uma bola rápida aqui e meu deus mas tipo nesse canto cara chutou lá pra cima e lá no outro canto meu deus do céu nossa olha isso o 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